Olá pessoal, este vai ser o meu vlog do encontro do Clube dos Classicos Vivos, mas eu ainda não estou muito habituada a fazer vlogs na rua, portanto, esta parte estou a gravar depois do encontro ter acontecido. Eu podia realmente ter feito uma abertura do vlog enquanto estava à espera da minha boleia para o encontro, já falo mais sobre isso, mas ainda não estou muito habituada a pegar na câmera e ia gravar no meio da rua, mas pronto, é algo que talvez numa próxima vez possa experimentar. O encontro decorreu no sábado, dia 13, e desta vez uma parte das pessoas vinha da área de Lisboa, e se vocês não sabem, sou de Torres Vedras, e deram-me, houve um dos carros que foi, que me deu boleia, neste caso foi a Cláudia, obrigada pela boleia mais uma vez, e pronto, foi bom, a viagem foi um bocadinho cansativa, mas para quem veio de mais longe ainda foi mais cansativa, porque eu só demorei uma hora e pouco a chegar à Leiria, porque já estava a meio de caminho, quem veio de Lisboa e de mais longe demorou muito mais. O que é que vocês vão ver neste vídeo? Vão ver um bocadinho do espaço essa, algumas fotografias que eu tirei durante o dia, e eu gravei um pouco da discussão que houve, mas eu não vos vou passar esse vídeo todo, se vocês quiserem ver toda a discussão que nós fizemos, eu vou deixar o link para o live que fizemos no canal da Cristina, Books and Beers. Vou apenas deixar-vos com a parte em que eu dei a minha opinião sobre o livro, o Ilustre Casa de Ramires, porque eu realmente sou uma pessoa que falo um bocadinho baixo, e quem viu o live não consegue ouvir. Eu sei, é pena, mas eu às vezes não tenho a noção do volume a que falo, aliás, por norma, quando edito os vídeos, tenho que aumentar o volume para vocês conseguirem ouvir como deve ser, e por isso mesmo é isso que vocês vão ouvir. E eu, entretanto, vou ouvir novamente a minha opinião, e se tiver mais alguma coisa a acrescentar, irei fazê-lo no final do vídeo. Até já! Eu gostei! Olá, na palda! Olá, na palda! Olha, onde é que ela está? E está para só vir. Pois, está bem. Eu gostei, mas não foi uma leitura fácil. Eu comecei em novembro, li quase metade do livro, parei e retomei a leitura ontem, antes de ontem, para terminar o livro e vir com o livro um bocado fresco. Porque, assim, ao início é difícil entrar, eu acho que é difícil entrar na história e o facto, pelo menos na minha edição, eu não sei se nas outras é assim, mas na minha eu senti falta de uma coisa que normalmente agora os autores fazem, que é haver uma separação entre, mesmo que seja gráfica, entre a história que ele está a contar e a história do livro que ele está a escrever. Tem que ser itálico. Tem que ser autores. Tem que ser autores que fazem isso. Não, autores que não fazem isso. Autores que não fazem isso. Autores que não fazem isso. A gente está muito atento para fazer essas literárias. Sim, sim, sim. A gente está confusa logo. Exatamente. E ao início, eu acho que... Não, eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. É porque ao início, quando tu estás a tentar perceber, mas sobre o que é que é a história, sem ir ver-as a outros sítios, sobre o que é que é a história, a pessoa fica-me esperma. Ele está a contar a história da família, mas também existe a história sobre ele, onde é que isto vai parar. Aquilo que eu gostei mais foi mesmo a sátira e o... Já tinhas lido mais essa? Já, já li... Deve ser a única pessoa nesta mesa que não li mais para a escola, tirando... Também não li, também não li. É outra geração. Não, não, não foi escolhido. Foi um livro na minha escola, não foi escolhido. Será que foi? Bem, eu era de artes. Começava por aí. O livro que foi escolhido foi A Cidade e as Serras, que a minha mãe tem um pó livre para vivo, mas eu... Eu era ciência, eu era ciência também. Não, não sei se foi o ano em que eu estudei ou se foi uma escolha da escola, porque havia também outros cursos técnicos e eu não sei se eles simplificaram para o pessoal. A Cidade e as Serras, gostei. Estava a espera que fosse uma coisa super aborrecida, muito difícil e gostei. Basicamente é a comparação entre... A Cidade e as Serras. Não é muito mais do que isso. A Capital faz a mesma crítica. E depois li os Maias, porque tinha curiosidade em ler os Maias, morai um ano e tal. Fiz como desta vez, eu li uma parte do livro de rajada, depois parei e depois quando peguei li o resto. Não te esqueces das histórias? Não. Aliás, às vezes até estou a ler vários livros ao mesmo tempo, portanto... Mas é tão fácil, mas tem que ser... Mas tem que ser, pois, num período mais... E depois, o que é que eu li mais? Li o Crime do Padre Amaro, depois no ano passado. Gostei. Também exatamente pela Crita, mas não gostei da personagem do padre. Eu acho que ela foi escrita para melhor não gostarmos dela. E esta personagem, não posso dizer que tenha gostado muito do Gonçalo, mas eu acho que ele é a representação de uma casta, de um tipo de pessoa. E eu acho que o valor do livro é exatamente esta personagem. A pessoa pode gostar dele, pode não gostar, mas apreciar o que ele representa. Portanto, e o que eu acho triste, e aquilo que tem mais piada no livro, e não tem ao mesmo tempo, é ele continuar a ser atual. Sim, sim, é... Eu tive pessoas que estão, e tu conheces pessoas na vida real, são aquelas pessoas, aquelas menas coscovilheiras. Sim, ali no que fazes para mim. Os amigos que têm mania que são muito XPTO e depois são uns bêbados e querem essa ofensa, não sei o quê. Sim. As mulheres que te preocupam muito com não sei o quê. Não, mas tem pessoas que têm mil projetos e depois não faz nada real, não é isso? Sim, é bem engraçado. Hoje em dia, tu achas que todas nós conhecemos pessoas e que consegues tirar da linha real. Sim, é muito sério. Quero, porque eu digo. Bem, o que é que faltou dizer? Faltou dizer muita coisa. É perfeitamente normal às vezes a pessoa não conseguir dizer tudo aquilo que quer dizer. Já agora queria mostrar-vos a minha edição. Esta é a minha edição, foi a que eu escolhi. Porque eu não tinha livro e quis comprá-lo para esta leitura. Eu escolhi esta edição porque eu já tenho outros livros desta edição e achei que era uma edição que estava boa, o preço não era muito caro e até tinha uma capa engraçada. Então, eu lembro-me destas edições começarem a sair. Tenho alguns livros, deixa eu ver se consigo ver. Um, dois, três ou quatro. Sei que tenho alguns livros do Júlio Diniz nestas edições. Tenho, eu penso que um dos livros que eu tenho do ESA também seja nesta edição. Acho que o Cidade e as Serras tenho nesta edição e por isso mesmo achei que ficava bem na minha estante. Um defeito que não sei se foi meu, se foi da edição. Esta edição tem notas introdutórias que eu não li porque eu queria entrar na história sem saber nada. E estas notas introdutórias às vezes falam demais. Mas fiquei sem saber que esta obra tinha sido publicada postumamente e que por isso mesmo uma parte final do livro não tinha sido editada ou reeditada pelo próprio autor para ficar da maneira como ele gostava. Também descobri que neste encontro que o Cidade e as Serras tinha sido a mesma coisa e faz sentido porque o Cidade e as Serras termina de uma maneira muito estranha. Pelo menos daquilo que eu já se conhecia do autor. Este talvez, mas eu portuguesse gostei do final deste livro. Houve muita coisa que eu não gostei. Eu dei-lhes três estrelas e meia pela sátira, pela crítica, particularmente o facto de a nossa personagem principal e todas estas personagens à volta dele são pessoas extremamente reconhecíveis. Eu adorei o facto que o Eça tenha criado esta personagem do Gonçalinho, este fidalgozinho de trazer por casa que continua a tentar ser importante num mundo em que ele praticamente já não é relevante. Não se esqueçam que essa de Queiroz era uma época em que já estamos quase na Primeira República, ou mesmo na Primeira República, e portanto a monarquia está a acabar, os fidalgos cada vez têm menos importância. E este fidalgo quer ter esta importância toda de escrever a história da sua família, porque é uma família muito importante, os ilustres, os ilustres ramires que já existiam antes de Portugal existir. E por isso mesmo é importante a parte mais grande do livro, que é ele escrever o livro da história da sua família. Eu confesso que houve muitas dessas partes que eu saltei na leitura, especialmente quando retomei a leitura, porque a certa altura percebi que não me iam acrescentar nada. E eu queria saber o que é que acontecia, qual era o fim da personagem do Gonçalinho e das personagens que estavam à volta dele. Outra coisa que eu achei muito interessante é realmente este fidalgo que se pode resumir, existe uma frase, uma frase não, uma fala, talvez uma fala, um parágrafo, parágrafo, no final do livro que eu acho que resume muito bem esta personagem. Depois a outra parte, as duas frases a seguir, não me dizem nada, mas foi uma frase que eu por acaso coloquei na review que fiz no Goodreads. E eu, pronto, isto é mesmo o final, eu não vos vou dar o contexto, porque acho que não interessa, mas isto descreve-vos bastante bem como é que é esta personagem. Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança, aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o Sr. Padre Soeiro, os fogastos e entusiasmos que acabam logo em fumo e juntamente muita persistência, muita fé quando se fila à sua ideia, a generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada nos negócios e sentimentos de muita honra, uns crúpulos, quase poeris. Não é verdade a imaginação que leva sempre a exagerar até à mentira e ao mesmo tempo um espírito prático sempre tendo à realidade útil, a viveza, a facilidade em compreender, em apanhar a esperança constante nalgum milagre, no velho milagre de Oric, que sanará todas as dificuldades. A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço a um índigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, tão associável, a desconfiança terrível de si mesmo que o acobarda, o encolhe até quando isso decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça aqui pegada à sua velha torre há mil anos. Até agora aquele arranque para a África, assim, todo completo, com o bem, com o mal, sabem vocês que ele me lembra? Quem? Portugal. A parte do Portugal não, mas que a descrição desta personagem por este parágrafo é muito fiel. E eu acho que a sátira sobre esta personagem, sobre as várias personagens, os nossos fidalgos, que, como eu estava a dizer, estavam a perder importância na época em que o livro foi escrito, mas ao mesmo tempo queriam-se agarrar àquilo que podiam. Mas, no caso, esta personagem ele queria ser político, porque era a única maneira que ele teria de ter alguma importância. ou de outras formas que alguns fidalgos tentavam ter, porque, ao fundo ao cabo, estas casas estavam pobres, em comparação com a que ele tinha sido nos 3 anos, estavam pelas ruas da amargura. E eu acho que a crítica que ele faz é muito interessante. E o mais interessante ainda é ver que isto é tudo atual. Vocês encontram estas personagens, estes fidalgos de trazer por casa, como eu lhes gosto de chamar, ainda hoje em dia, em pleno século XXI, continuam a existir estas personagens todas. Que não são personagens, são pessoas reais. Se é um livro fácil de ler, não. Se é um livro agradável de ler, tenho as minhas dúvidas. Vale a pena por esta parte que vos contei? Na minha opinião, vale. Mas, se querem começar a ler essa, se calhar comecem por outro livro. Bem, esta mistura de vlog barra a minha opinião sobre o livro, talvez numa próxima vez consiga fazer um vlog mais vlog. Espero que me tenham gostado e até ao próximo vídeo.